Eu já vi o mundo, sim Do começo até o fim Coisas de se admirar Mas uma tão linda como você não há Me deitei outras vezes Me esquentei com prazeres Que um sábio pode questionar Mas como meu corpo quer o seu não há E por você, eu prometo Paixão, carinho e algo acerto Tiro a sua roupa com a de professor Canta, 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 canta Muito cedo Tão cedo É muito cedo Demorou pra ser nós dois Não deixe pra depois Não deixe não Não posso mais me segurar Como meu corpo quer o seu não há E por você, eu prometo Paixão, carinho e algo acerto Tiro a sua roupa com a de professor Canta comigo Mas é cedo pra falar de amor Muito cedo Tão cedo É muito cedo Tiro a sua roupa com a de professor Muito cedo, tão cedo Muito cedo, tão cedo Muito cedo, é muito cedo É cedo pra falar de amor